Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar. Grato a você que nos recebe a cada edição, confiante na independência da opinião sobre os assuntos aqui debatidos. Nesta edição do Direto ao Ponto destacamos Sorocaba registra 20 casos de dengue em três meses. Atendimento à infância fica abaixo da média. Comissão vai apresentar proposta de unificação das polícias civil e militares. Começa o processo eleitoral na seccional e nas subseções da OAB. Polícia prende chefe de gabinete do vereador Hélio Godói suspeito de negociar drogas. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, doutor Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da 24ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre os dias 5 de julho e 10 de outubro, foram notificados 503 casos suspeitos de dengue em Sorocaba, sendo que 20 deles, 3,9%, foram confirmados. Desse total de casos confirmados, 16 são autóctones e 4 são importados. Foi o que informou a Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba por meio da área de vigilância em saúde. Os dados constam do boletim epidemiológico da dengue e da febre chikungunha e a febre zika, que é uma nova febre que surgiu nos últimos tempos no Brasil. Doutora Emanuela Barros, satisfação imensa tê-la conosco aqui no Direto ao Ponto mais uma vez. Preocupa nós que estamos agora no primeiro mês do último trimestre de 2015, já esses números sendo apresentados, números altos dentro do início do segundo semestre, que foi no segundo mês do segundo semestre, que foi no dia 5 de julho a 10 de outubro, sendo que o pico dos casos de dengue acontece sempre no mês de janeiro a março. Satisfação? Satisfação, Oliveira. Sempre bom poder estar aqui discutindo assuntos importantes. Olha, eu particularmente tive dengue, sei o quanto essa doença é prejudicial à saúde da pessoa, tira da gente a vontade de tudo, a dor é muito preocupante, sem falar do risco à vida mesmo. E é preocupante, eu acho que Sorocaba não fez a lição de casa dela, nós tivemos aí uma epidemia o ano passado e com esse número alarmante já antes do verão, que é onde tem a maioria dos focos, até por conta das chuvas e aí o maior cúmulo das águas, né? Eu acho que a população tem que ficar atenta, primeiro a população, mas a prefeitura não pode fechar os olhos, tem que intensificar o serviço de divulgação, de educação para a população e principalmente de fiscalização. Somos críticos da administração Antônio Carlos Panunzio, não porque, por uma questão pessoal que seríamos irresponsáveis neste caso, mas pelos acontecimentos e pelos números que o próprio Tribunal de Contas mostrou recentemente, que nós estamos entre as dez piores administrações do Estado de São Paulo. Mas por outro lado, a doutora Emanuela falou de que Sorocaba não fez a lição de casa. E eu quero ser isento, ou seja, não é isento, eu quero não admitir essa responsabilidade neste momento, a administração Antônio Carlos Panunzio, buscando dados até do Brasil, que nós temos hoje uma epidemia de dengue no Brasil. Doutor Claudinei Fernando Machado, a doutora Emanuela coloca a questão que não fizemos a lição de casa, eu coloco a questão de Brasil hoje da epidemia de dengue. Onde está o problema? Por que enfrentamos essa situação novamente? Satisfação. Bom, Oliveira, eu já tenho enfatizado isso já de muito tempo, que o nosso grande inimigo é a própria população, que não se engaja nessa batalha contra a dengue. não vejo sucesso somente do governo combatendo essa epidemia. O que nós precisamos ter é a responsabilidade que cada um tem que fazer a sua parte. Agora, verdade seja dita, era esperado que assim que o calor efetivamente retornasse, que os casos de dengue, da febre chikungunya e da zika, ela também tivessem aumento. Doutora Emanuela, no momento em que eu discordei da sua colocação, foi justamente para provocar um equilíbrio aí na discussão. Eu volto agora para a doutora. Não, eu entendo o que você falou. Inclusive, a minha fala, eu começo já colocando que a população tem que fazer a sua parte. O que eu observo é que existe, isso foi verificado que tem a questão de lixo, que nós tivemos um problema em relação às contêineres em Sorocaba. E isso, queira ou não, auxiliou para a questão da epidemia. E outra questão também, nós temos muito terreno público, muita área pública. Então, não adianta só a população fazer a sua parte e o município não fazer. Tem que ter aí a boa vontade das duas partes. Nós somos um país tropical e a gente vai ter sempre essa questão. Claro que se a gente não cuidar, se dentro da casa da gente a gente não fizer a lição de casa e o vizinho também não fizer, a gente vai contribuir. Aí tem que ser uma junção de esforço. Então, mostra que é um problema também dos gestores públicos, né? Com certeza. Ou seja, em todas as cidades, os gestores públicos parecem que falham nessa questão. E como nós moramos em Sorocaba e não moramos em Alagoas, nem em Sergipe, nem em Aracaju, nós temos que cobrar do nosso gestor. Sim, tem que cobrar que, inclusive com fiscalização de terrenos baldios, que a prefeitura às vezes deixa de fiscalizar e até multar o dono, que deixa lá toda a parte de entulho e o acúmulo de água propício à proliferação do mosquito da dengue. Espero que o mosquito não tenha lhe picado da última vez, doutor Claudinei. Não, mas infelizmente uma amiga minha, ela contraiu a febre chikungunya, está passando por maus pedaços, porque ela tem sintomas diferentes da dengue e isso a gente, essa epidemia, mais uma vez eu friso, é uma união de má-vontades. A população finge que faz alguma coisa e o poder público também vai na mesma atuada. Sorocaba está abaixo da média estadual no atendimento público de educação e saúde às crianças de zero a seis anos, de acordo com o Índice Paulista de Primeira Infância, o IPPI, divulgados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, classificados pelo indicador na categoria média alta. O município está atrás também de três de quatro cidades paulistas, do mesmo porte, com o número aproximado de habitantes, ou seja, estamos atrás de Ribeirão Preto, Santo André, São José dos Campos, ficando à frente apenas de Osastos. Doutor Claudinei, como vê essa questão e por que esse sorriso sarcástico? Não, não é um sorriso sarcástico, na realidade é aquela situação onde a gente fala assim que é tragicômico, seria cômico se não fosse trágico, é mais uma vez Sorocaba guindada na rabeira de outras cidades, já está incluído entre as dez e piores administrações públicas e agora a gente também está nesse sentido. Bom, basta ver o número de ações que tramitam no judiciário, buscando educação, buscando creche, onde o poder público simplesmente ignora aquilo que ele deveria fazer sem ser provocado por ninguém. E contra dados no argumento, não é doutor Emanuela? Sim, Oliveira, olha, quando a gente aqui toma uma postura crítica em relação ao governo Panuso, parece que a gente tem algum interesse de querer criticar ou querer falar que não vai bem, mas na verdade não é essa, eu teria o maior prazer em enaltecer algum feito no município, algum princípio, algum elevado em relação principalmente à criança e adolescente. O que nós estamos vendo é que uma cidade que já teve o selo de cidade educadora, hoje está perdendo aí para cidades do mesmo porte. E alguns projetos que tinha em Sorocaba, como os amigos do ZIG, ou mesmo o Centro de Referência da Educação, que em outrora, na outra administração, fez um trabalho muito bom, hoje não existe mais. Então a gente pergunta, o que melhorou na atual administração? Até para termos de registro e comentário de vocês, o índice lhe mostra que nós estamos abaixo da média estadual na questão de educação e saúde. Lamentavelmente, doutor Claudinei, hoje nós estamos com o fechamento da UTI da Santa Casa, focada para as crianças. Oliveira, eu ouso discordar de você, dizendo que não é a UTI da Santa Casa, a UTI pediátrica da Santa Casa que fechou. O que terminou na Santa Casa foi o atendimento pediátrico. Nós não temos equipe de pediatras, de médicos pediatras, porque a equipe que trabalhava na pediatria da Santa Casa deixou de ir lá laborar exatamente porque a Prefeitura não cumpriu a sua base contratual. Então, não tem que dourar a pílula. O que acontece é o seguinte, quando uma criança chegar para ser atendida na Santa Casa de Sorocaba, não vai ter pediatra de plantão. Na educação para as nossas crianças, creches, doutor Emanuele. Olha, é assim, é lamentável. Nós já fomos até motivo de denúncia em rede nacional da questão das creches em Sorocaba. A cada dia a gente prolifera as liminares, né, para que crianças sejam postas em creches. E a gente está aí pagando pelos erros de não só do governo Panuzio, mas de todos os que vieram antes, que não fizeram aí a construção e não investiram maciçamente na educação. E detalhe, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Depois do intervalo você confere. A comissão vai apresentar a proposta de unificação das polícias civil e militares. E ainda começa o processo eleitoral na seccional e nas subseções da OAB Sorocaba. Nos estúdios, doutor Eric Vieira, da Chapa Juntos Podemos Mais, fala das propostas da Chapa. O Direto ao Ponto volta já. Artes Gráficas, Comunicação Visual. Brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Camasso Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Nós somos mulheres e decidimos viver de escolhas. Optamos em sobressair e não competir, pois somos uma geração criada para ganhar o mundo. Temos um dom peculiar de nos comunicar, de criar, escrever nosso próprio roteiro, de levar alegria e nos dividir em diferentes papéis. E quando estamos unidas, fazemos valer os nossos direitos. Resgatamos a autoestima e as nossas conquistas não cabem num único sorriso quando alcançamos um final feliz. Com garra, resgatamos os nossos valores, vencemos o preconceito, quebramos barreiras e nos tornamos cada dia mais fortes e seguras de nós. E nos momentos difíceis, somos solidárias. Dissipamos o amor, levamos esperança a quem mais precisa. Afinal, a vida é o nosso dom mais precioso. Independente de raça, posição social, gênero ou idade, não importa. O que importa é que temos uma coisa em comum. Somos mulheres conscientes e unidas e caminhamos na mesma direção. Eleja seu dia rosa e entre nessa luta contra o câncer de mama. Uma campanha da TVR. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça a nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis. Inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster tem mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Direto ao ponto, de volta aqui o debate, análise dos principais fatos que envolve toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba. E doutor Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da OAB Sorocaba. A Câmara dos Deputados criou comissão especial para estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civil e militares. A eleição do presidente da comissão estava marcada para a última quarta-feira, mas foi adiada para nova data a ser definida. Doutor Claudinei Fernando Machado, unificação das polícias civil e militares? Quem já esteve dentro desse contexto de polícia militar e polícia civil, ouve essa história já faz muito tempo, desde a Constituição de 1988, pelo menos é o que eu já ouvi sobre esse assunto, doutor Claudinei. Bom, Oliveira, eu venho de uma família que tem por tradição o serviço público, e nós temos aí servidores na Secretaria de Segurança Pública. E, então, esta conversa, ela é muito mais antiga do que a Constituição de 1988. Ela precede a Constituição de 1988. Agora, o que eu vejo que é necessário, é assim, antes da gente pensar em unificar a polícia, a gente precisa fazer com que a autoridade que é delegada, tanto a polícia civil como a polícia militar, ela seja efetivamente executada. Então, é mais uma proposta para enxugar o gelo da Administração Pública Federal em todos os seus níveis. Doutora Emanuela, dentro desse contexto, unificação de polícias civis e militares, que polícia que a senhora, que a doutora Emanuela sonha aqui, que polícia que sonha o cidadão em ter? Olha, eu acho que, talvez, o ideal de polícia seja a polícia comunitária. Hoje, se você perguntar para o cidadão comum qual policial que ele sente mais seguro, sem dúvida, ele vai falar que ele gosta da CGM, que é o guarda civil. Por quê? Municipal, porque está próximo dele. Muitas vezes, é aquele policial que chega na primeira ocorrência, tanto é que agora mudou se a atribuição da guarda civil para dar também o poder de polícia. Talvez tenha que ter uma reformulação. Não sei se a união, a reunificação ou a unificação seria a resposta, mas que precisa ter uma modificação nesse sentido das polícias, isso eu acho que precisa. Agora, quando se fala de unificação das polícias civis e militares, automaticamente, se fala de dinamizar o sistema, sistema de investigação, sistema de policiamento ostensivo dentro de uma mesma corporação. E parece que, quando chega no Congresso Nacional, há aí todo um embate, não é, doutor Cláudio Meire? Não, o grande problema, Oliveira, é que a polícia civil, que no Estado de São Paulo é o primo pobre da Secretaria da Segurança, que ela fica com apenas 32% da verba da Secretaria, ela é atacada de todos os lados. A polícia civil, assim, os policiais civis, eles não podem se manifestar nesse sentido, mas eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados, eu posso. todo mundo quer uma fatia das obrigações da polícia civil. O Ministério Público criou o tal do PIC, que é uma investigação. A polícia militar tem o serviço velado que investiga. Então, todo mundo quer fazer o serviço da polícia civil. Todo mundo quer chegar e bater a carteira da polícia civil. Isso, antes de tudo, é inconstitucional. Então, a lei precisava ser preservada, precisava ser respeitada. E o judiciário, frente a esses abusos, tem ficado deitado em berço desplêndido, achando que, com essas ações que são absolutamente inconstitucionais, vai se combater a criminalidade. É verdadeiramente uma afronta à Constituição Federal que vem sendo feita ultimamente. Alguma colocação para finalizar, doutor Emanuela? concordo plenamente. Inclusive, a Polícia Civil de Estado de São Paulo, a exemplo da DDM está sucateada. A gente vê como as colegas delegadas trabalham até com bastante vigor, mas não tem funcionário efetivo, não tem material de apoio. Então, faz um trabalho de Hércules e não consegue nunca combater a criminalidade dessa forma. A 24ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil Sorocaba realiza no dia 18 de novembro as eleições 2015 para a escolha de sua nova diretoria. Em Sorocaba, duas chapas concorrem ao pleito. A chapa vencedora dirigirá a entidade no triênio 2016-2018. Aqui, no Direto ao Ponto, o espaço será aberto para todas as chapas concorrentes. Doutor Eric Vieira, candidato à presidência da OAB Sorocaba, satisfação imensa recebê-lo aqui no Direto ao Ponto. Satisfação é minha, Oliveira, de estar aqui hoje, na condição de candidato a presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e do Estado de São Paulo. A nossa subseção, além de abrigar a cidade de Sorocaba, abriga também as cidades de Salto de Pirapó e do Sábado da Serra. E com a finalidade de prestar os esclarecimentos aos telespectadores da TV, em especial aos advogados, com relação às nossas propostas que nós temos para o triênio em 2016 a 2018. Dr. Eric, direto ao ponto, quais as principais propostas da chapa 1, denominada Juntos Podemos Mais? Perfeitamente, Oliveira. É importante ressaltar que a OAB é muito mais do que uma simples entidade de classe. Além da defesa dos interesses corporativos, dos advogados e advogadas de nossa subseção, a OAB tem a função constitucional da defesa dos interesses difusos e coletivos. Ou seja, todos aqueles direitos relacionados à defesa do melhor interesse social. Então, nós emprestamos a sociedade, o nosso patrimônio ético e moral e o nosso patrimônio técnico na defesa desses interesses. Como principais propostas, Oliveira, nós temos hoje na chapa Juntos Podemos Mais dar a oportunidade ao jovem advogado, aquele que está ingressando nos quadros de ordem dos advogados do Brasil, a condição de poder exercer a sua atividade de uma forma bastante eficiente. E, para isso, Oliveira, esse jovem advogado, nós estamos com a ideia de criarmos dentro da nossa subseção um espaço que seria o nosso escritório modelo, em que nós deixaríamos esse jovem advogado poder atender os seus clientes nesse espaço. Doutor Eric, até para que nós possamos fazer de uma forma bem dinâmica de entendimento do telespectador, o senhor pontuou uma ação. A gente pontua agora e depois abrimos mais os detalhes. Primeira seria essa proposta. Segunda proposta. Segunda proposta, Oliveira, as subseções, de uma forma geral, elas têm uma série de dificuldade financeira por conta dos estatutos da ordem. Então, hoje, nós estamos numa casa que é uma casa antiga, uma casa que foi construída há 30 anos atrás e hoje as nossas necessidades são outras. A OAB conseguiu um terreno ao lado do fórum, um terreno em doação da Prefeitura Municipal de Sorocaba com encargos para a construção de um novo prédio ali. Então, com o apoio da Seccional, através do nosso atual presidente, Marcos da Costa, nós pretendemos edificar nesse terreno que fica ao lado do fórum estadual um prédio que nos dê a condição de criar gerador de recursos para que esses recursos fiquem na subsessão e nós possamos investir aqui nas nossas benfeitorias aqui na própria cidade. Eu vou abrir mais uma terceira proposta para que depois eu possa abrir para os nossos formadores de opinião. Terceira proposta sua. Terceira proposta. Nós temos hoje, Oliveira, uma necessidade de uma adequação melhor, uma interlocução maior com o nosso advogado. Então, nós estamos criando, estamos propondo a criação de uma ouvidoria que servirá para que nós possamos receber, através desse canal direto, todas as informações relativas ao interesse jurídico do profissional da dívida da nossa cidade. Então, a ouvidoria seria uma inovação que nós estaríamos criando na nossa cidade. Quem compõe a sua chapa nos primeiros cargos? Perfeitamente. Nós temos como candidatos junto na nossa chapa... Presidente? Eu sou o candidato a presidente, Erick Vieira, a doutora Emanuela Barros, nossa candidata a vice, a doutora Gabriele Vieira, a nossa tesoureira, o doutor Jaime Almeida Neto, o nosso candidato a secretário adjunto, e o doutor Fábio Negrão, o nosso secretário-geral. Doutora Emanuela, a partir de agora, a senhora perde, a doutora perde a condição de formadora de opinião para dar equilíbrio dentro desse processo aqui e também passa a participar como nossa entrevistada e por isso, tá ok, doutora? Claro, com certeza. Aqui a nossa... Sempre esse programa primou pela isenção e hoje não seria diferente. E da mesma forma vai ser o formato acordado com as outras chapas em disputa dentro da UAB. Então eu passo para o doutor Claudinei Fernando Machado. sua pergunta, doutor. Bom, para nós que vivenciamos a advocacia, Eric e Manuela, uma medida imediata na defesa de nossas prerrogativas. Há algum planejamento nesse sentido? Sim. Olha, a UAB, a gestão atual atuou muito na defesa das prerrogativas profissionais, até porque para o melhor exercício da advocacia, sem a prerrogativa o profissional não consegue fazer justiça. Lembrando que o advogado é fundamental para que se haja justiça no país. A nossa defesa intransigente passa pela maior comunicação. Nós queremos intensificar o plantão do sistema das prerrogativas na qual o advogado que se sentir de certa forma aviltado na sua prerrogativa profissional tem um pronto atendimento através dos telefones de plantões que vão ser disponibilizados. Também vai ser criada uma ouvidoria da qual algumas sugestões, algumas reclamações vão ser imediatamente coletadas e o pronto atendimento da subseção e da comissão de prerrogativas no sentido de oferecer ao advogado o pronto atendimento para que as suas garantias constitucionais, profissionais não sejam aviltadas no judiciário local. Ei, você aí, de repente, está ouvindo a doutora Emanuela, está ouvindo o Eric e o doutor Claudinei conversando em determinados termos, você fala, pô, mas isso é um termo só de advogado. Nós temos uma grande população de advogados em Sorocaba, em região, e automaticamente esse momento é muito importante para eles e para a sociedade, porque a OAB tem um papel muito importante na vida da sociedade. Eu pergunto, qual o número de advogados, doutor Eric? Atualmente, na subsessão de Sorocaba, nós temos cerca de 4.300 advogados inscritos. Viu só, porque é importante esse momento, a participação da OAB na vida da sociedade. Daqui a pouco a gente volta, fique aí, voltamos daqui a pouco, continuamos com o doutor Eric Vieira, da Chapa Juntos, Podemos Mais, doutora Emanuela Barros, que disputa a vice-presidência da OAB, doutor Eric, a presidência, e ainda, polícia prende chefe de gabinete do vereador Hélio Godoy, suspeito de negociar drogas. O Diretor.Volta já! Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. AutoMais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Está muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. É, mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filhar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso assim. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O Panorama Campolim é um projeto diferenciado e especialmente pensado para quem não abre mão de mais qualidade de vida. Com mais de 79 mil metros quadrados, o Panorama Campolim terá condomínios individuais, lazer completo e acesso a uma linda área verde preservada. O primeiro condomínio é o Reserva São Carlos. São apartamentos de dois dormitórios, sala em L para dois ambientes, com terraço, vaga de garagem e lazer completo para a família. Reserva São Carlos. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda os zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça a nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis. Inovação em segurança. Ibitiza, tudo em móveis e decorações. Salas, estofados, homes, poltronas, design moderno, qualidade absoluta e condições especiais de pagamento. São 50 anos de tradição, mais de 2 mil metros quadrados, estacionamento próprio, pertinho do centro de Sorocaba. Venha conhecer a Ibitiza Móveis. Você e sua casa vão adorar. Rua Comendador Wetterer e Emelino Mataraz em Sorocaba. Acesse o site ebitiza.com.br artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Tamásio Soares, 2856, telefone 3346-8724. Voltamos com o Direto ao Ponto para o nosso último bloco analisando e debatendo os principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado representante da OAB Sorocaba. Nós tiramos ela da metade do segundo bloco em diante de formadora de opinião porque ela é candidata à vice-presidência da OAB Sorocaba, Dr. Emanuela Barros, que é a nossa eterna formadora de opinião. E foi até interessante na saída de bloco que eu fiquei ali entre Direto ao Ponto e Direto ao Ponto. É que eu estou falando de Direito, né? Estou falando com os operadores de Direito. Então, automaticamente, a gente acaba confundindo muitas vezes na dinâmica da fala. Nesta edição do Direto ao Ponto, compondo, portanto, a Dra. Emanuela Barros, ela advogada da 24ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui nos estúdios, continuamos, portanto, com o Dr. Eric Vieira, ele que é candidato à presidência da OAB Sorocaba. Dr. Claudinei, nesse bloco eu vou fazer o seguinte. O senhor fala a língua dos operadores de Direito, dos advogados. Eu vou intervir só quando eu perceber que eu preciso fazer alguma mudança em termos de blocos aqui. Então, a pergunta é sua. A partir de agora, comanda. Muito obrigado pela deferência. Fico feliz e o peso da responsabilidade se faz sentir. Bom, Dr. Eric, Dr. Manuela, meus colegas advogados pretendem dirigir a subseção que ela compõe o segundo maior colégio eleitoral do interior do Estado de São Paulo. Por óbvio, já se sentem preparados para esse desafio. A pergunta é, será que os nossos colegas advogados todos estão engajados também na melhoria da ordem dos advogados? Bom, Dr. Claudinei, essa é uma pergunta bastante pertinente porque, como você mesmo colocou, a nossa subseção tem um número de inscritos na advocacia muito grande. e por conta dessa demanda nós precisamos do apoio de toda a classe. Como já diria o ditado, andorinha sozinha não faz verão. A OAB é composta de todos nós, todos nós advogados, advogados jovens, advogados antigos, advogados mais experientes, todos nós temos que dar nossa contribuição. E assim eu conclamo a advocacia a isso, aos advogados e às advogadas a isso. Porque além das comissões relativas ao exercício da advocacia de forma direta, nós temos diversas comissões temáticas e apoio à sociedade, que é papel nosso estarmos cumprindo. Então, o preparo do comando nós temos, por conta das experiências que tivemos ao longo da nossa trajetória profissional, mas precisamos sem dúvida nenhuma que todos os colegas se engajem conosco nessa defesa das prerrogativas, defesa e manutenção da ética, que tenhamos sempre um aperfeiçoamento jurídico e que possamos defender a sociedade contra o gigantismo que o Estado em muitas oportunidades impõe contra a sociedade. Olha, nesse sentido eu também gostaria de dizer que hoje a classe passa por diversas mudanças. Uma delas é a questão da mulher, a mulher advogada. Hoje a mulher já é mais que 50% das inscritas na OAB, uma profissão que até tempos atrás a gente poderia considerar até machista, hoje a gente vê a mulher atuando de forma integral. Por isso também nesse sentido que a nossa chapa tem propostas especiais para essa mulher advogada. Uma delas é um debate incisivo e uma penetração maior até para conhecer o perfil dessa mulher advogada, quais os anseios, quais as necessidades. Também uma das nossas propostas é estabelecer critérios de equidade em todas as comissões da OAB, visando a integração de advogados e advogadas e também a maior participação da mulher advogada na classe. Por quê? Porque embora hoje a advogada mulher já seja mais que 52% dos inscritos na OAB geral, ela, menos que 5% participa da política de classe. Por isso que é importante e também premiar a mulher advogada. Nós tivemos esse ano instituição do prêmio da comenda Maura Robert e do prêmio Mulheres em Destaque que foi muito importante para essa mulher que muitas vezes ela não é reconhecida e às vezes até mal remunerada em relação aos advogados. E a gente tem para que isso a gente tem que ter permanentemente trazer debates, trazer cines debates, trazer aperfeiçoação da mulher para trabalhar a questão de gênero, a questão da violência, a questão do trabalho e a questão da mulher também na política. Por isso que a gente acredita que juntos a gente pode muito mais e melhor. Doutor Claudinei? Pois bem, agora, para um esclarecimento, acho que num nível bem profundo aos nossos colegas advogados, montar a comissão. A doutora Manuela falou de estabelecermos proporções dos colegas que estão aí para a colaboração nas comissões. É fácil montar uma comissão, doutor Érico, por exemplo, a sua, que foi a comissão, que ainda é a comissão de prerrogativas, de amealhar aí colegas para trabalhar nessa comissão? Não, doutor, sem dúvida nenhuma não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tão simples, porque a comissão em especial de direitos prerrogativos, ela tem um trabalho intenso, ela tem um trabalho praticamente de 24 horas, a qualquer momento o celular fica de plantão, à disposição do colega advogado que eventualmente possa sofrer algum tipo de desrespeito ao seu exercício profissional. É importante destacar que esse trabalho é um trabalho voluntário, ele não tem nenhum tipo de remuneração, então nós temos que buscar os colegas que tenham esse engajamento, que tenham essa vontade de contribuir efetivamente com o exercício profissional. E a gente tem feito isso, a gente tem conversado bastante com os colegas para que todos possam de forma efetiva contribuir com a advocacia. Ácora, Claudinei e Fernando Machado. Pois bem, eu também sou titular de comissão, sou titular da comissão de segurança pública e efetivamente é difícil carregar o piano sozinho. Então aqui, ao invés de me dirigir aos meus colegas candidatos, eu me dirijo a você, meu colega advogado, a qual eu conclamo para participar mais ativamente da vida da sua subseção. Então venha para a ordem dos advogados, independente de quem venha a vencer o pleito, venha participar da vida da ordem dos advogados, independente de qualquer coisa, porque a nossa instituição, ela depende também de você. doutor Claudinei, agora com que eu volto aqui, o que eu percebi foi o seguinte, que nessa administração do Alexandre Ogozucco, a gente teve uma OAB muito próxima da população, tanto é que vocês estão aqui, advogados, participando de formadores de opinião, eventos promovidos, mulheres em destaque, debate entre candidatos a prefeito da cidade de Sorocaba. Erick, na sua administração, caso eleito, qual vai ser o papel da OAB? Você vai manter, você vai ampliar esse debate com a população, essa abertura junto à sociedade civil? Sem dúvida, Oliveira, esse é um papel, como eu bem enfatizei, a OAB, ela tem essa característica, ela não pode perder jamais essa característica de, além de ser uma associação de classe, ser uma entidade que preste esse serviço para a sociedade. Então, a administração doutora Alexandre Argozucco foi exemplar nesse sentido, diversas comissões que variam dos mais diversos temas de interesse da sociedade, tiveram um trabalho em destaque formidável. E na nossa administração, nós ampliaremos essas atividades com os colegas da cidade, por conta da importância histórica que a OAB tem, esse patrimônio moral que participou de diversos momentos históricos do país, como a redemocratização, como a lei do ficha limpa, entre outros. Então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um papel de atuação firme e muito próxima à sociedade na defesa dos interesses difusos e coletivos. Doutora Emanuela, na qualidade de candidata à vice-presidência da OAB, a doutora, com o doutor Claudinei, mas nesse momento os candidatos aqui, vocês tiveram uma participação efetiva nessa questão de proximidade com a população. É possível ampliar dentro daquilo que foi feito? Sim, Oliveira, eu sempre destaco que o início da minha jornada na OAB começou numa comissão da qual eu tenho muito orgulho que a OAB vai aos bairros. inclusive eu falo que toda a minha base hoje de advocacia se forjou naquelas reuniões que nós íamos para todos os cantos da nossa cidade atender a população mais carente e estudando e trazendo informações foi que a gente conseguiu trabalhar. Um dos nossos projetos é ampliar essa participação não apenas da OAB vai aos bairros mas também da OAB vai à escola porque a OAB como bem disse o Eric tem esse trabalho social é a única profissão que consta na nossa Constituição então nós temos mundos públicos o advogado e a advogada tem que exercer a cidadania. Doutora Emanuela por que para a gente encerrar por que a doutora deseja que a sua chapa seja vencedora? Olha porque a gente tem um trabalho já validado em Sorocaba de muito tempo antes de exercer qualquer cargo na OAB todos os componentes da nossa chapa sempre exerceram primeiro a advocacia de forma a valorizar a profissão segundo porque nós temos propostas que são exequíveis são propostas que são factíveis e serem cumpridas porque de demagogia ou de ilusão não só a população brasileira mas como toda a classe também está cansada. Doutor Eric por que o senhor quer ser o presidente da OAB em Sorocaba? Oliveira como bem colocou a doutora Emanuela ao longo da minha trajetória enquanto advogado eu tive a oportunidade de participar de diversas comissões dentro da nossa subseção então aprendemos muito ao longo desses anos e nos sentimos preparados para comandar essa equipe de valorosos advogados da nossa subseção essa experiência esse currículo nós colocamos hoje à disposição dos advogados da cidade e a cidade de uma forma geral porque acreditamos que juntos podemos mais doutor Eric candidato à presidência da OAB foi um prazer tê-la conosco aqui doutora Emanuela Barros advogada também candidata à vice-presidência da OAB foi um prazer tê-la conosco aqui ela que é nossa formadora de opinião nesta edição do Direto ao Ponto também compôs a nossa bancada um parceiro de sempre doutor Claudinei Fernando Machado advogado representante da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil o chefe de gabinete do vereador Hélio Godói o advogado José Cabral Dias foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que agia em Sorocaba e região segundo informações da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes Dizi de Itapetininga outras quatro pessoas estão envolvidas no esquema e também foram presas a prisão de Cabral repercutiu no meio político na área jurídica e nos meios de comunicação por ser uma personalidade conhecida e admirada em todos os setores por onde atuou como diretor da Câmara diretor de faculdade e formador de opinião no rádio e na TV recentemente Cabral Dias participou de uma entrevista na Rádio Capital de São Paulo orientando os ouvintes da emissora que é considerada uma das maiores emissoras do país nesta sexta-feira o vereador Hélio Godoy solicitou a exoneração do advogado Cabral Dias ao presidente da Câmara nossa missão debater os fatos com a independência que você merece a conclusão é sua obrigado pelo carinho da sua audiência encontro marcado na próxima edição do Direto ao Ponto até lá do Direto ao Ponto